Vem Vem Vai na frente Calmo, calmo Calmo, não vai muito, não vai muito No meio Todo mundo sentado Só um de perto, só um que vai coordenar Vem Primeiro vamos cobrir Leandro, em cima da cabeça Os pés no chão Leandro Cuidado aí Leandro, não vamos subir muito Joga Vamos, vamos, vamos abandonar os caras Bora, bora, bora Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos abandonar Boa Boa Final Levanta, não, é só o juiz apitando Fala, Dinei, sempre o junto, Dinei Sobe muito Sobe muito Sobe muito Para aqui Sobe muito, deixa tocar lá Minerinho Minerinho Você está indo no ataque Minerinho Minerinho Você está indo no ataque, é o meio Tem que focar o meio O ladrão Vamos girar, vamos girar Vamos girar Vamos Vai na área Vai na área Vai na área Um cada um, um cada um Melhor Lhor Vai na área Vai lá Color Bolou Ai, vida Acertou, acertou agora, agora acertou. É o meio, não pode sair daqui, não pode poder atacar lá. Vamos tocar a bola. Vamos tocar a bola. Pegou, pegou, pegou. É verdade. Calma aí, meio ó. Ô, ô, ô. Aqui ó, tem que calmar a bola. Passa aí meu já. Boa! Final! Vai no gol, menino! Boa, Júnior! Vai, vai, vai! Esquece! Sobrava! Ei, ei, ei! Vira, vira! Vira! Boa, velho. Tá errado, tá errado! Vamos, Cleiton, vamos brigar! Vira feio! Vira feio! Vamos brigar, vamos brigar! Vira feio! Chubá! Aê! Ei, Chubá! Chubá, faz isso não! Já! Não, não, foi fogo, foi fogo, foi fogo. Acertou a saca, vamos acertar a marcação. Não esquece o gol. Não, não tiver! Valeu, velho, menor! Ei, esquece o gol, vocês estão correndo atrás de gol. Vai, Chubá, vai, Chubá! Já na área, dando gol! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Tem que trabalhar a bola! Boa, calma! Toma! Quarenta e dólar! Dando gol, filho! Bolão já, Chubá! Boa, já! Valeu! Ei, esse aí pareceu bem! Tá doido, tá voando! Vamos, vamos, vamos! Abriu no gol! Abriu no gol! Abriu no gol! Tá vendo essa aí, ó? Já abriu juntando, fizemos duas bolas também! Deixa eu aí, vem, vem! Solta logo! Jé! 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 Calma, calma! Calma, calma! Ei, ei, ei! Deixa eu sair! Deixa eu sair! Deixa eu sair! Vamos, vamos, vamos! Ladrão junto, Marcão! Ei, ei, ei! Ah, não! Tem que bater aqui, ó! É, saída de bola! Cadê a outra? Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Ó, tem dois! Ó, tem dois! Pode ir! Vamos bater aqui, né? Tá pro bolo, pessoal! Ó, só aqui, Dione! 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 Ah, gostei, ó! Ó, vamos tocar certinho! Chubá! 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 Ó, rá! Fala aí! Ó, bate aí! Vamos, bate aí! Vamos, bate aí! Pescande! Aqui, Pescande! 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 Vem, tere! Vamos, vamos! Vem! Pescande! Vem, treta, piscande! Faz. Vou lá, ó, Falco. Vai entrar lá naquele portão lá. Vem, sai de trás! Sai de trás! Sai de trás! Vem! Nossa, que pese! Vai! Não aceitou Bolão, bolão Não aceitou É a mesma coisa Jogou muito errado Ladrão De novo, de novo De novo Vai em G Vai em G Calma Vamos no chão Vamos no chão Vamos no chão Vamos acordar Saiu Valeu, valeu Pelo G Vamos no chão Vamos no chão Bora Bater um gol de longe Boa Beleza? Boa, boa, boa Vamos, vamos, esquece a bola Já passou Vamos, vamos Uh, uh Boa Esse vai estar quente Jogadaça já passou Pronto Ele saiu a perna do bicho Tava dentro do bicho Tava dentro do bicho Tava dentro do bicho Pelo bicho Pelo bicho A gente vai deixar tudo aí O meio não tem o meio Bora, bora, bora Vai, vai, vai Saiu do bicho Vai, vai, vai Tem o meio, vai Tem o meio, vai Tem o meio, vai Tem o meio, vai Tem o meio Vai, vai Boa, Marcão Vai! 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 Olha! Meu Deus! Eu tô subindo em cima pra fazer pressão lá pro play e falar que o meio tá errado. Ei! Putuliza! Minha volta agora! Que tá errado! 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 Pois é! Aí a gente volta pra fazer a do cara e o cara fala que o meio tá errado! Meio! Porra! 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 Eu também! Ei! Ei! E Coran! Eu tô na tua topia! Entendeu? Ô, Jonathan! Pois é! Então, o cara tem que deixar ela jogar na rua, não sei? Não, 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 não. Aí, qualquer um aqui... Passou, Johnny? Passou, eu tô. Vem, vem, vem. Vem os caras, vem os caras. Vem, vamos, Johnny. Vamos, quero ver. Isso aí, ó. Sobe, Johnny. Sobe, sobe. Amigão, tem que sentar, tá? Desculpa, desculpa. Eita, dois a zero, meu irmão. Aí, chegou. Vamos, Johnny. Vamos, Johnny. Vamos, Johnny. Vamos, Johnny. Vamos, Johnny. Vamos, Johnny. Vai tentar. Vamos, Johnny. Fala, não. Fala com ele. Fala com ele. Fala com ele. Fala com ele. Voltei, não. Fala com ele. Fala com ele. Porque não dá isso. Não faz. Fala com ele. Não tô conseguindo, Johnny. Aí, aí, aí. Deixa que ser. Fala com ele. Vai, gente. 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 Vai. O meio está errado O meio está errado Dois, dois, dois Bora, bora Vamos pesada, vamos, vamos As costas Vai embora Vai embora Vamos chubar Vai ver o ladrão, já que estou O que é que está aí, pera O que é que está aí, meu pé? O que é que está aí, meu pé? Basta na bola, nunca Ei, ei, ei Aí, pode ir Pode ir, pode ir, legal Vem Vem, vem O que é que está aí, meu pé? O que é que está aí, meu pé? E aí, tem dois, Rafael, um cara só, hein? Ele, Dormar, é direto pra frente. É o Bico pra frente. Quem foi? É, se você conversar e fechar as alas, a nossa ala tá aqui em frente. As duas alas, as duas alas. Tá errado. Bora, 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 fazer zero, bora. Vai, bora, bora, bora. Não adianta, vai jogando 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 Vai jogando Tá acabando, amigão Vai jogando, vai jogando Vai jogando, vai jogando Vai jogando, vai jogando Vai jogando, vai jogando Vai jogando, vai jogando, vai jogando Vai jogando, vai jogando, vai jogando Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando Perdão, perdão! Vamos jogar, vamos jogar! Ei, eu saí, eu saí! Sai! A gente vai levar um monte de goleiro, até acreditar! É! Vem! 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 Vamos abrir, pra jato! Fernando, o meio, Fernando! Calma, só o aqui! Queira o bocadinho! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Joga! Vem! 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 Serena, vamos! 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 Vamos! Ser, vamos! Ser, vamos! Ei, vem subindo junto 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 Vem subindo junto